O vento, onde o asfalto conta uma história Almas corajosas lutam em busca de glória Pelos betos, onde as luzes brilham e balançam Histórias de vida, pelo vento se desvendam O gueto, onde a dor se faz sentir A esperança é a luz que nunca há de sair Pessoas a lutar por um amanhecer melhor Cada dia é uma batalha, tem coragem, vai lá chegar sem o avô O gueto, o gueto, o gueto O gueto, o gueto, o gueto, o gueto O gueto, 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 o gueto No gueto, a luta é real, um sonho especial Gente forte encarando a tempestade, esperança governa as verdades Número 6, apagar O Fifa Largo No gueto, a luta é real Em meio a sombras perseguem um sonho especial Gente forte, encarando a tempestade No gueto, onde a esperança governa a verdade No gueto, a luta é real Em meio a sombras perseguem um sonho especial Gente forte, encarando a tempestade No gueto, onde a esperança governa a verdade No gueto, a luta é real Em meio a sombras perseguem um sonho especial Gente forte, encarando a tempestade No gueto, onde a esperança governa a verdade No gueto, a luta é real Em meio a sombras perseguem um sonho especial Gente forte, encarando a tempestade No gueto, onde a esperança governa a verdade No gueto, onde a esperança governa a verdade No gueto, a luta é real Em meio a sombras perseguem um sonho especial Gente forte, encarando a tempestade Em meio a sombras perseguem um sonho especial Gente forte, encarando a tempestade Em meio a sombras perseguem um sonho especial Gente forte, encarando a tempestade Em meio a sombras perseguem um sonho especial Esperança governa as verdades